E aí galera, tudo beleza? Mountain Bike vem crescendo e muita gente aderindo à atividade física de pedalar e tem dificuldade às vezes com a pilotagem da Mountain Bike. Se sente inseguro, descidas, subidas e o principal que eu vejo nos eventos, em vídeos que a gente vê na internet, pessoal na trilha, é braços enrijecidos e pernas enrijecidas. A pessoa fica simplesmente muito tensa em cima da bike. E aí eu podia dizer assim, ah, solta esse corpo em cima da bike. Não tem como, porque no primeiro deslizar de um pneu dianteiro, deslizar de um pneu traseiro, numa velocidade mais alta que a bike não vai parar ou que a bike perca estabilidade, é normal que a tensão no nosso corpo seja acionada. Eu tenho experiência na trilha e vou falar o que eu sinto quando eu vou dar três voltas numa pista de XC ou três vezes que eu vou fazer a mesma trilha. A segunda e a terceira vez que eu passo nunca é igual a primeira. Mesmo tendo a técnica, mesmo tendo a prática, vivendo na trilha. Comecei lá na Calói Cross, anos 90, descendo o morro no meio de roça de aipim e roça de cana. Enfim, já tenho a familiaridade com a bike há muitos anos, mas mesmo assim, quando eu chego à primeira volta, o meu corpo já está um pouco enrijecido. Eu preciso soltar, que é sentir como que a bike está. Porque num dia está mais molhado, está mais seco, ou o barro é preto, ou o barro é vermelho, ou tem pedra, ou tem raiz, ou não tem. Ou as pedras são grandes e presas, ou as pedras são soltas. Então tudo isso muda conforme o dia. A calibragem do pneu também, pneu muito cheio, pneu médio, pneu mais vazio. Isso tudo muda o comportamento da bike. Então eu preciso primeiro sentir a bike, adaptar o meu corpo àquele momento, e aí sim eu vou me soltar mais. Então o que acontece com as pessoas que ficam muito travadas? No estradão, quando tem cascal solto, ou na trilha, quando tem qualquer imperfeição na linha que está seguindo, ou qualquer raiz ou pedra, a pessoa se enrijece. Porque geralmente ela foge dessas situações, ou desce da bike, ou anda o mínimo possível nesses lugares, e ela não dá o tempo de soltar o corpo. Então o que esse vídeo vem fazer aqui por vocês? Dizer para vocês que vocês precisam, que se sentem inseguros na trilha, treinar em trilhas simples, em obstáculos urbanos, em estradas um pouco piores, e ir forçando, saindo da zona de conforto, e se colocando naquela situação, se colocando naquela situação de novo. Porque depois que tu vê que a bike escapa um pouco aqui, escapa um pouco ali, que tu não cai, isso vai tornando o... vai tornando mais confiante a tua passagem nos obstáculos. A dica então para quem tem muita dificuldade na pilotagem, é, primeiro, calibra bem o pneu, isso tu tem que testar, depende com o teu peso, se usa tubeless ou não, se usa câmera ou não, mas testar para que o pneu não fique muito cheio. Se o pneu estiver muito cheio, tu vai começar a resvalar, e não vai ter segurança, vai se sentir mal em cima da bike. Até eu mesmo que piloto há tempo, se eu vier com o pneu muito cheio, já vou sentir. Não, essa bike está quicando e resvalando, não vou conseguir parar em cima. E também não usar muito pouco, porque aí pode bater aro, pode cortar o pneu, pode danificar a roda. Achou uma libragem intermediária? Testa, testa antes. Se é 20, se é 25, se é 30, se é 35, nunca ultrapassando o máximo do pneu, e nunca ultrapassando o mínimo para bater aro. Então tem a ver com o pneu, a tecnologia utilizada, o tipo de trilha, o peso do ciclista, e também o gosto pessoal. Tem gente que gosta de pilotar de formas diferentes, e gosta um pouquinho mais cheio, um pouquinho mais vazio. Beleza, isso é o básico, porque tu não vai conseguir soltar o corpo se a bike estiver resvalando ou quicando com livras muito acima do que dá para andar na trilha. Acertou o pneu, que é a parte principal, começa a ficar mais tempo nessa situação. Por exemplo, vai para um parque, ou vai para uma trilha simples, passou uma vez nela, vai lá e passa de novo, vai lá e passa de novo, e passa de novo. Eu tenho certeza que vocês vão passar na terceira, quarta vez, dentro da mesma trilha, e vai ser diferente da primeira. Não é que ganhou uma super habilidade, já virou um trilheiro experiente, mas pelo menos reforçou a tua confiança, e tu começou a tirar essa posição de braços enrijecidos, e pernas enrijecidas. O corpo precisa se movimentar em cima da bike, e a gente precisa sair do selim, muitas vezes ficar em pé, para essa bike corrigir o terreno. Então, copiar, na verdade, o terreno. Se a gente ficar enrijecido, sentado, duro, perna e braço assim, a bike vai sair quicando na trilha. Se a gente usar braços como molas, e pernas como molas, a gente vai sentindo que a bike vai lendo o terreno, vai ganhando confiança. Por isso que muita gente tem a dificuldade na pilotagem, mas não faz o básico, que é se colocar um pouquinho na zona de desconforto, porque às vezes a zona de conforto é evitar a trilha. Ficou um pouco desconfortável naquela trilha? Passa nela de novo. Tenta achar uma trilha perto da tua casa, algo simples. Não vai passar grandes riscos pegar uma parte técnica lá e acabar se machucando, trancando a roda e capotando. Vai pelo mais simples. Ah, não tenho trilha. Obstáculos urbanos. Sobe um cordão, desce um cordão de calçada, anda numa calçada um pouco mais irregular, ou num parque que tenha um gramado que sobe e desce, ou uma escadinha que tu possa descer, subir que não seja muito arriscado. E é isso que vai fazer o teu corpo soltar. Por isso que a pessoa fica geralmente enrejecida por anos em cima da bike. Porque ela passa naquele momento da trilha, tem aquela tensão e diz, ó, isso eu não quero mais. Fiquei muito nervoso, fiquei muito ansioso e muito bloqueado. Então, passa de novo, passa de novo. Voltando, se eu disse pra vocês que eu piloto a vida inteira e eu sinto diferença entre a segunda e a terceira volta em relação à primeira, eu também preciso soltar o meu corpo, mesmo tendo várias técnicas de trilha, já que eu faço há muitos anos. Mesmo sendo consciente cada técnica que eu uso. Então, antes da técnica, tu já pode ir fazendo esses exercícios, porque o teu corpo também vai soltar, tu também vai te tornar mais confiante. Não precisa querer performance na trilha, não precisa querer bater o teu recorde pessoal e ser mais rápido, arriscar a tua saúde, arriscar cair, arriscar o teu físico. Não é isso. É simplesmente, foi muito ruim aquela primeira passagem, fiquei muito tenso, mesmo a trilha sendo simples. Passa de novo. Passa de novo. Eu tenho certeza que vocês mesmos já vão sentir que na terceira, quarta vez é diferente. Então, começa com o treinamento, com o básico, com o que tem. Trilha simples ou obstáculos urbanos. Começou a te sentir mais à vontade, começou a ganhar confiança, cuida, cuida, porque isso pode fazer com que tu aumente muito a velocidade e aí, sem técnica, tu pode acabar caindo e te machucando. Então, a intenção não é performance, a intenção é passar mais vezes, passar mais vezes, para ver se tu desbloqueia esse negócio de braços e pernas enrijecidos. soltou o corpo, começou a ficar mais solto. Ah, estou me sentindo mais à vontade. Agora o meu coração parece que não vai sair pela boca. Agora eu não fico nervoso. Ah, será que vai parar a bike? Tu já sabe que para. Ah, será que ela vai passar naquela pedra? Tu já sabe que ela passa. Então, aquilo já não se torna mais a primeira experiência. Já é a segunda, a terceira, a quarta. Então, tu força um pouquinho e acaba pegando mais a reação da bike, pegando mais a realidade. Ah, então quer dizer que a bike faz isso nesse obstáculo. Ah, aqui a bike passa, aqui a bike não passa, aqui eu tenho que entrar mais devagar, aqui eu tenho que entrar um pouquinho mais rápido. Tudo isso antes da técnica, que é tornar a trilha mais viva. Forçar o teu corpo naquele estímulo, forçar o corpo no estímulo de novo, forçar o corpo no estímulo de novo, e de novo, e de novo, é isso que vai começar a soltar. Porque se eu disser para vocês assim, próxima trilha que fizer, não ande enrijecido. Braços e pernas como molas. Ok, dica dada. Tu chega lá, o que vai acontecer? Primeira vez que você esvalou, a traseira, tu já enjeçou. É normal isso. Então, o que vai soltar não é a dica que eu estou dando para vocês soltarem o braço. O que vai soltar é a dica que eu estou dando de vocês passarem de novo, e de novo, e de novo. Fazer isso uma vez por semana, fazer isso duas vezes por semana, é o ideal. Para que tu não fique assim, ah, eu fico 60 dias sem andar na trilha, e vou andar na trilha, vai entrar cada vez mais enferrujado. Assim é com andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Tocar violão também, a gente nunca esquece. Mas aí se ficar dois, três, quatro meses, vai tocar de novo, está com os dedos todos duros. Então, é tornar a trilha viva a cada semana. Beleza, já está fazendo isso, está começando a soltar o corpo, ou mesmo antes disso, se tu quiser ter acesso a técnicas, aí sim que não precisa rodar o Brasil todo e procurar um curso longe de trilhas. Tu pode entrar no D-Bike na trilha, que é o meu método, que eu ensino tudo sobre trilhas. Aí sim eu vou dizer para vocês, como descer na parte técnica, como subir, como calibrar melhor o pneu, como que a suspensão funciona, como fazer pêndulo, como entrar na curva, que linha seguir. Deve andar sempre no trilho? Deve andar fora do trilho? Quando? Porque às vezes a trilha está aqui cheia de folhas, tem aquele trilho e nem sempre a gente vai andar em cima do trilho. Às vezes a gente anda fora, às vezes a gente anda dentro. E aí sim eu demonstro com aulas diretamente do coração da trilha cada situação, como que é aquele obstáculo para pegar confiança, aquele obstáculo em velocidade lenta, aquele obstáculo em velocidade mais alta. E aí eu vou ensinando tudo no D-Bike na trilha. Vocês têm acesso ao conteúdo durante um ano, faz a tua inscrição e faz o curso todo online. Isso mesmo, online. Por quê? Ao invés de tu ir para um lugar fazer uma aula de mountain bike que tu vai ficar, por exemplo, duas, três horas lá ensaiando uma técnica ou duas, eu te passo todas as técnicas de forma online gravadas em cima da bike demonstrando que tu pode entender, ver e rever dentro de um ano quantas vezes precisar e aí tu pode fazer na tua hora, no teu momento. Não precisa ir naquele dia se deslocar. Pode fazer, ó, eu tenho tempo agora, vou fazer uma técnica agora. Eu tenho mais tempo, vou estudar mais técnicas e depois na hora de colocar em prática tu não precisa estar numa aula, tu vai colocar em prática no dia que tu reservou para pedalar. Por isso que o D-Bike na trilha vem mudando a forma das pessoas pilotarem cada vez mais. Então, eu vou deixar o link aqui do D-Bike na trilha para quem quer conhecer mais, ler lá na página os depoimentos das pessoas que estão melhorando a sua pilotagem, para vocês entenderem as técnicas que eu ensino lá, como que funciona o curso, como que funciona a garantia. E aí vocês podem entrar, conhecer a página e se vocês fizerem a inscrição vai ser um prazer enorme estar com vocês no D-Bike na trilha que além de todo o conteúdo gravado, todo mês tem live também, ao vivo, exclusiva para os alunos, onde eu falo diretamente sobre as técnicas, que aí a nossa linguagem vai ser a mesma. A gente vai estar junto no mesmo curso, vocês já vão entender todas as técnicas que eu faço na mountain bike e a nossa linguagem vai ser mais direta e reta para a gente melhorar cada vez mais a nossa pilotagem. Tem como dominar a mountain bike e não ser aquele tranca-trilha? Hoje em dia tem, tem com o D-Bike na trilha e agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, quem não é inscrito no canal ainda se inscreve, ativa o sininho, sempre novos vídeos aqui de conteúdo sobre bike, sobre trilha, sobre road bike também. Tamo junto e até o próximo vídeo.